Aí, é o bruxo dos loucos, tenta acompanhar a concorrência Esse é o Diddy Menor WG, o mago da Zane Esse é o VSC Único, mandando as porra Quem não é, não se mexe Porra, nós suporta a orça É o Bondida e Juliette Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shots 18K no pescoço, Diego e Nike Staff Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shots Vale mais de um barão, esse é o Bondida, ó Porra, nós suporta a orça É o Clint, 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 Clint Pertura, cacica, com o outro, tampado na meia Eu te pego, trupelo, vim, 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 vim Quem não é, não se mexe Porra, nós suporta a orça É o Bondida e Juliette Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shots 18K no pescoço, Diego e Nike Staff Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shots Vale mais de um barão, esse é o Bondida, ó Nós suporta a orça Outachtier, Majesty, Play, Flash, Larry, Black, Flash Demura que a música do escapado na meia Extrame no chão da worked Porra, nós ag你想ando do bl Py much blessing Quais igual a let início branche, o network Andch водочку Clique 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 Clique